Depois que é partilhar contigo, um pouco do meu treino, por Lisboa. Passa então primeiro uma pequena corrida. Depois, fazendo com um bocadinho técnica corrida. Música 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 Depois da técnica de corrida, fazemos um pouco de alongamento. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E provavelmente o treino da tarde repetimos quase a mesma coisa. O que é que muda? Mudam os ritmos às vezes. Muda o tempo de treino entre um e o outro. Vamos então a isso? Então é isto. Já corremos pela cidade de Lisboa. Já alongamos. Já fizemos um bocadinho técnica de corrida. E a tarde espera-nos um pouco mais. Bora?